Uou, fala aí pessoal, a None aqui com mais um vídeo aí pra vocês, salve, salve Como eu tinha dito aí, próximo vídeo aí de Unquiled, né? A gente já tá entrando ali na Operação Escaramuça, beleza? É, o jogo aqui tá sem volume, só vou aumentar bem pouquinho aqui Senão vocês não vão conseguir ouvir a minha voz, né? É, poucos aí estão gostando dessa série, poucos aí estão dando like Mesmo até quem tá assistindo, né? Tá tendo muito pouco like nessa série aí É, eu não sei se o pessoal não tá gostando do jogo Eu não sei se o pessoal tá gostando Se o pessoal gosta, né? Do meu canal Porque se eles não assistem, então quer dizer que eles não gostam Eu já tive mais quatro pessoas que saíram fora, né? Que desescreveram aí do meu canal, infelizmente Mas eu não tô nem aí Foram quatro pessoas que foram embora Que deram liberdade pra outras melhores virem, né? Então, quem ficou e quem continua, agradeço a todos Bora que bora, né? Vamos entrar aqui pela primeira vez Na operação Caramuça Vamos ver aqui o que a gente faz aqui, né? Toca aqui Isso ali a gente toca e ganha umas moedinhas Tá? Não entendi muito bem O que mais? Toca de novo ali E... Isso aqui é minha base Eu posso clicar ali e ficar pegando Coisas Então, se eu É... Em... Sei lá Deixa eu ver aqui Força Tá, força Vamos clicar aqui nessa outra base aqui Será que a gente ataca ela? Acho que a gente ataca ela, né? Como é que é aqui? É... Vou gastar 50 E vai fazer alguma coisa ali Aham Então O que deu pra mim entender, né? Pessoal É... Nessa... Nessa operação aqui Nesse modo, né? A gente tem os nossos bichos lá Que são os zumbis Os outros carinhas Que são aqui, ó Na parte de heróis Cadê? Aperta aqui Não, não é aqui Não é aqui Hum... Vai apertando errado É aqui, ó É... Bestiário aqui Tá vendo aqui, né? A gente tem os nossos zumbis aqui Tem os carinhas aqui Os bichos e tal Tem tudo isso daí Que a gente vai liberando Pegando os baús, né? A gente tem que completar 10 E 10 E não sei quantos Aqui é 20 O outro é 30 E por aí vai, né? E esse último aqui É só 7 carinhas dele Nossa, velho Beleza Com esses zumbis aqui A gente consegue Fazer os ataques, né? Aqui Na... Desculpa aí, pessoal Nas bases aqui, né? Então Eu fiz o meu primeiro ataque Nessa base É... Que só tinha 20 de força E eu tenho 22 de força Os meus carinhas São só esses zumbizinhos aqui, né? O primeiro aí Não dá nem pra me aumentar Mais nada de força dele Mas beleza Tem um pouquinho mais de força Então deu pra atacar Se eu ganhar Eu vou estar ganhando Uns troféus, né? 111 aí 5 quadradinhos desses E... É... E 3 moedas ali Que não vai ajudar muito Essas 3 moedas Mas beleza É... Então eu não vou Tacar aqui embaixo Porque Tá mostrando aqui 30 de força, né? Eu já vou perder É... Aqui é um Outro amigo que eu tenho Tá... Vou apertar aqui no canto Aqui O que que é isso aqui? Registro de batalha de hoje Sua batalha foi Saqueada Alguém foi lá E fez um saqueamento No meu negócio Na minha base, né? Tá bom Só dá pra ver O que que aconteceu Será que dá pra mim Lutar com algum zumbi aqui? Fazer um... É... É, dá Então a gente vai lá E mata algum zumbi aí Vamos Vamos pegar aqui Iniciar aí Pra nós ver Vamos que vamos, né? Então, pessoal Aqueles que gostam aí Do meu canal Aqueles que Acompanham a série Dá aquele like Deixa aquela força aí Se não tá gostando Comenta aí, ó Não tô gostando Do vídeo Não tá ficando muito bom Você não sabe fazer vídeo Sei lá, mano Comenta aí E aí eu vou lá E trago outro jogo Faço com outro negócio Porque Foda, mano Os cara Chega aí Só querendo acessar De respawnables De não sei de que Quando eu fazia vídeo De respawnables Tinha Duzentas visualizações Trezentas visualizações Tinha até mais Tinha até mais Eu cheguei a mil Visualizações De uns vídeos De respawnables aí Pô, vai Eu sei que a maioria aí Também chegou No meu canal Aqui Por causa do respawnables Eu não posso Falar nada Só que O canal é meu Então eu tenho Direito aí De mudar Se eu não tô mais gostando Do respawnables Nem nada Porque também Enjoa, velho Você joga Não sei quantos anos Aí o jogo Uma hora vai enjoar Se vocês não enjoam aí Eu não posso fazer nada, né O que eu posso fazer É jogar O que eu gosto Ele tá morrendo aqui, velho Ele tá morrendo Todo mundo Eita, poxa Tacaram ferro em mim, velho Tacou ferro aí, né Viadão Meu parceiro vai morrer aqui Tem como dar vida pra ele? Tem Apertei a vida ali Pertinho dele Encheu Mas eu não sei se Tinha que ficar perto mesmo Eu sei que Encheu a vida dele ali Usei E dali Me curou, né Curou ele também Beleza Pegamos Alguns Troféus aqui Aí, ó Já vou ganhar Aqueles 111 troféus Quando eu terminar De atacar Aquela base Que os zumbis Estão atacando E agora Eu já vou ganhar Alguns troféus aí Que eu estou pegando Agora também, né Eita, poxa Não está atirando Não está bugando aqui Atira, fi Caramba Está dando Uns Umas pausadas aí Pessoal Se vocês verem Que o vídeo Em algumas partes Ficou meio estranho Com uns cortes estranhos aí É por conta do Está pausando o gravador, né Está meio estranho Então é isso aí, pessoal Deixa aquele like maroto aí Para fortalecer o canal Quem ainda não for inscrito Bora se inscrever Para ver vários vídeos Da hora aí Eu vou estar gravando aí Provavelmente É feriado e tal Mas eu vou estar gravando Vários outros jogos Continuamos aí Com CF Mobile Que eu vou estar postando aí Provavelmente vai ser O próximo vídeo Amanhã É... Na parte da manhã aí Beleza CF Mobile Vamos ver se não vai fazer Aquele bug lá, né Então é isso Espero que tenham gostado Deixa aqui like Se inscreva aí Valeu Falou E fui E aí E aí E aí